Olá, nessa aula nós vamos falar sobre as compras no setor público, que é uma das áreas mais importantes e sensíveis quando nós falamos da atividade logística na administração pública. Vamos lá? Antes de nós entrarmos no conceito de licitação que nós trouxemos, é importante vocês saberem que nessa aula nós não vamos tratar a licitação de forma detalhada, não vamos abordar a lei 14.133, que é a nova lei de licitações, no seu detalhe. Como o nosso estudo é de administração de recursos materiais e nesse tema de compras no setor público, nós vamos tratar de alguns conceitos que a gente encontrou em algumas questões da nossa disciplina. Caso vocês precisem estudar com detalhe a licitação, a lei 14.133, eu recomendo que vocês procurem aqui mesmo na nossa plataforma do TecConcursos, a disciplina de direito administrativo, que nós vamos ter as questões, vamos ter material teórico e também videoaula, tá bom? Então vamos ver aqui os conceitos de licitação que nós trouxemos para vocês. Primeiro nós vamos ter um conceito do professor Marçal, que vai dizer o seguinte, que licitação significa um procedimento administrativo formal, realizado sob o regime de direito público prévio a uma contratação. Então antes de realizar uma contratação, é necessário fazer uma licitação, pelo qual a administração pública vai selecionar com quem contratar e vai definir as condições de direito e de fato que vão regular então essa relação jurídica. Esse é o conceito de licitação do professor Marçal. A professora Silvia Zanella de Pietro, ela vai trazer para a gente o seguinte conceito de licitação. Ela também diz, né, que é um procedimento administrativo pelo qual um ente público no exercício da sua função administrativa, ou seja, na sua função de administrador daquele determinado órgão, então não interessa se é no poder executivo, legislativo ou judiciário, tá, se esse ente público estiver no exercício da sua função administrativa, esse processo administrativo, ele é feito, né, para poder fazer as aquisições e as contratações. Tá, então voltando aqui, ó, procedimento administrativo pelo qual um ente público no exercício da sua função administrativa abre a todos os interessados em participar da licitação, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, que geralmente é o edital, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará a mais conveniente para a celebração de contratos. Então aqui desses dois conceitos, pessoal, que nós trouxemos, tem aqui grifado duas expressões muito importantes. Primeiro, procedimento administrativo formal. O que que isso quer dizer? Que a licitação, ela não vai se realizar em um único ato, mas sim numa sucessão de atos administrativos. Então a licitação, ela é um processo. Esses atos administrativos, eles vão estar relacionados de forma racional. Por isso, trata-se então de um processo. Não é um único ato existente ali, né, a licitação vai envolver vários outros atos. Desde o momento que a requisição de compras chega lá na área de compras, até toda a especificação do que vai ser adquirido, o termo de referência, o próprio edital. Então todo o processo, até a compra ou daquele bem, daquele material, ou a contratação daquele serviço, tudo isso é feito dentro de um processo. Então por isso que a gente chama, diz que licitação é um procedimento administrativo. Ele tá dentro de um processo e a própria licitação tem também diversas etapas. Outra expressão que nós destacamos aqui, agora no conceito da professora de Pietro, é isso daqui, selecionará a mais conveniente. Então aqui, quem tiver interessado em participar da licitação e se sujeitar às condições que vai estar lá no instrumento convocatório, vai ter a possibilidade de formular uma proposta. E a administração, ela vai selecionar aquela proposta mais conveniente. E o que que é a mais conveniente? É aquela proposta que vai estar apta a gerar o resultado da contratação de forma mais vantajosa para a administração. Lembrando que o resultado mais vantajoso nem sempre é aquele que apresenta o menor preço, né? Porque a gente vai ver que existem vários tipos de critério de julgamento das propostas, de definição da licitação, né? Ah, eu vou fazer essa licitação, mas ela vai ser o quê? Menor preço, técnica e preço, maior desconto, tá? Então, é muito importante gravar isso daqui e quem já tá aí com mais experiência no estudo de concurso público e já viu muito de direito administrativo sabe dessa definição aqui de licitação, né? Que é você selecionar a proposta mais vantajosa, mais conveniente para a administração, que é aquela que tá mais apta a gerar aquele resultado. Com sucesso, seja a aquisição de algum material, de algum bem, de algum item ou a contratação de algum serviço específico, tá bom? Visto o conceito de licitação, pessoal, a gente vai falar um pouco da lei 14.133 de 2021, que é conhecida agora como a nova lei de licitações. E ela veio, então, substituir a nossa famosa lei 8666 de 93. Então, ela traz novas modalidades de licitação, um novo regramento, ela revogou a 8666, ela revogou também a lei do pregão, que é a 10.520. Então, ela vem e faz toda essa revolução, digamos assim, né? Então, a gente ficou por muitos anos estudando a 8666, depois estudou a lei do pregão, veio agora a 14.133 com novos regramentos, extinguindo, então, né, revogando a 8666 e a 10.520. Para o nosso estudo de compras no setor público, como nós já falamos, a gente vai ver só alguns pontos que achamos interessante e que encontramos em questões de administração de recursos materiais que trata aí de licitação e que tem a ver com a 14.133, tá bom? Então, para a gente começar o nosso estudo, é importante que a gente saiba quem que deve seguir a 14.133. A administração pública direta, autárquica e fundacionais da esfera da União, dos estados, do DF e dos municípios. O órgão do legislativo e judiciário da União, né, esses órgãos, dos estados, do DF e os órgãos legislativos do município. Quando no desempenho do quê? Da sua função administrativa, né, porque a gente sabe que o legislativo tem a função de legislar, o judiciário tem a sua função de julgar, o executivo de executar, só que todos eles, para poder manter a máquina administrativa funcionando, eles desempenham funções administrativas também, todos eles. E quando eles vão desempenhar a função administrativa, eles precisam fazer o quê? Adquirir materiais, bens e precisam contratar serviços. E quando há essa necessidade, usa-se, então, a 14.133. Quem também deve usar a 14.133 são os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. E quando que a 14.133, ela deve ser aplicada? Em alguns momentos aqui, né, que nós listamos e que está lá na 14.133. Ela se aplica-se na alienação e concessão do direito real de uso de bens, nas compras, inclusive aquelas por encomenda, em locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, na prestação de serviço, inclusive técnico-profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, e nas contratações de TIC, que é tecnologia, informação e comunicação. Então, para o nosso estudo de compras no setor público, é importante que a gente saiba quem deve seguir a 14.133 e quando que ela, então, vai ser aplicada. Aqui nós trouxemos as modalidades de licitação que existem na 14.133. São essas que nós colocamos aqui. O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Na antiga 8666, pessoal, a gente tinha cinco modalidades também. A gente tinha a concorrência, nós tínhamos a tomada de preços, tínhamos o convite e tínhamos o concurso e o leilão. E isso na 8666. Tínhamos o pregão, mas o pregão, ele era regido por outra lei, a 10.520. Então, 8666 tinham essas cinco modalidades, a 10.520 tinha aqui o pregão. Vem a 14.133, revoga a 8666 e revoga a lei do pregão. Mas ela mantém algumas modalidades dentro do normativo. Ela vai, ela revoga a 10.520, mas ela traz o regramento do pregão para dentro dela. Ela revoga a 8666, mas ela mantém a modalidade de concorrência, a modalidade de concurso, a modalidade leilão, e ela cria uma nova modalidade aqui, que é o chamado diálogo competitivo. Então, o que que a gente fica de alerta e o que que é importante a gente guardar? Das modalidades que existiam na 8666, quais foram extintas e não existem mais, não entraram aqui no regramento da 14.133. Foi a tomada de preço e o convite. Tá? Então, com certeza, alguma banca, em algum momento, vai trazer, se já não trouxe, né, alguma questão que vai falar sobre a extinção dessas duas modalidades. Né, pedir para vocês marcarem qual foi a modalidade que foi extinta pela 14.133, né? Então, pode ter vários tipos de questões nesse sentido. Então, é importante vocês guardarem, anotem aí, colhem um post-it, façam qualquer coisa e que ajude a vocês a guardarem essa informação. Tomada de preços e convite não existe mais, tá? Ela foi revogada, essas duas modalidades foram extintas, com a revogação da 8666. Quando a gente tinha a 8666, qual era o critério para definir qual modalidade que o gestor ia utilizar? Na 8666, a gente tinha o critério de valor e tinha o critério também de escolha do objeto. Quando a gente falava de valor, a gente podia escolher concorrência, tomada de preço ou convite. Quando a gente falava da escolha por objeto, a gente utilizava concurso ou, então, o leilão. Agora, pela 14.133, nós temos como critério de escolha somente o objeto, tá, pessoal? Não tem mais aquela questão dos valores, né? De tal valor a tal valor, a modalidade é convite. De tal valor a tal valor, tomada de preço ou concorrência. Isso não existe mais. O critério de escolha da modalidade é somente o objeto, o tipo do objeto. Não importa mais o valor da contratação. Os valores existem somente para decidir sobre dispensa de licitação. Mas para a realização, para a escolha da modalidade para poder realizar a licitação, a gente só tem agora esse critério da modalidade. E nós vamos ver agora cada uma dessas modalidades da 14.133 separadamente. Vamos ver aqui primeiro o pregão e a concorrência. Vamos ver aqui o que a gente tem de importante para guardar sobre o pregão e a concorrência. No pregão, ele continua sendo usado para aquisição de bens e serviços comuns. E esses serviços comuns também se incluem como serviços comuns de engenharia. Então, quando se fala em serviços comuns de engenharia, a gente pode escolher a modalidade pregão. Vamos ver também que a modalidade concorrência, ela também pode ser utilizada. Tá? Mas aqui uma inovação que foi trazida pela 14.133 no pregão, é que ele é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns e bens e serviços comuns de engenharia. Quais são os critérios de julgamento no pregão? Menor preço e maior desconto. Tá? Esse maior desconto, a gente vai ver um pouco mais lá na frente, é o maior desconto em cima de um valor aí de referência que o órgão coloca para aquele tipo de contratação. Então, quem oferece o maior desconto em cima daquele valor de referência é tido como vencedor ali do pregão. A outra modalidade que a gente tem é a modalidade da concorrência. Quando que ela é utilizada? Para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Então, bens e serviços especiais, concorrência. Bens e serviços comuns, pregão. Bens e serviços... Obras e serviços comuns, concorrência. E obras e serviços especiais de engenharia, desculpa, obras e serviços comuns de engenharia, concorrência. Ou obras e serviços especiais de engenharia, também concorrência. Então, a gente vê que bens e serviços comuns de engenharia pode ser utilizado o pregão ou pode ser utilizado a concorrência. Então, a gente diz que pode ser usada essas duas modalidades. A competência é compartilhada entre elas. Tá bom? E quais são os critérios de julgamento quando a gente fala de concorrência? Menor preço, menor técnica e conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto também. Ah, e uma observação importante. Quando a gente fala, ah, bens e serviços especiais. O que que são, né, bens e serviços especiais? A lei, ela não traz um rol desses serviços. Até bem, porque é difícil você listar tudo isso. O que que eles falam de bens e serviços especiais? São aqueles que têm uma alta complexidade e uma alta heterogeneidade. E aí, como que isso é definido, né, que é muito complexo ou altamente heterogêneo? Tem que ter uma justificativa prévia do contratante para poder definir se é bens e serviço especial ou não, tá bom? Então, aqui é necessário haver essa justificativa para dizer se o bem ou o serviço, ele é especial. Então, essas duas modalidades, pregão e concorrência. Quando a gente vem um pouco mais aqui à frente, a gente vai ter o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Concurso, a gente já conhece, né, é uma escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, uma concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Qual é o critério de julgamento? Melhor técnica ou remuneração ao vencedor. As regras e condições, né, para a realização desse concurso vai tratar da qualificação dos participantes, das diretrizes, vai trazer para a gente diretrizes e formas de apresentação daquele trabalho e também as condições para realização. Isso vai constar lá do edital desse concurso. Que não se confunde com o concurso público que a gente faz, tá, pessoal, para entrar no serviço público, na carreira pública. Esses concursos geralmente são feitos por órgãos, né, então a gente tem concursos na ENAP, na própria STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, a CGU também, né, faz aí alguns concursos, pessoal apresentar projetos de inovação, né, coisas que podem ser utilizadas aí no órgão. Então eles lançam esses concursos, existem prêmios em dinheiro também. Tá, e aí quando o órgão decide fazer isso, ele vai fazer uma licitação na modalidade concurso. Nós vamos ter também a modalidade leilão, que é realizada para alienação de bens imóveis, ou bens móveis considerados inservíveis, ou que tenham sido legalmente apreendidos, e o critério de julgamento é quem dá ali o maior lance, né, então, como exemplo, nós temos os objetos que são apreendidos pela Receita Federal. Então volta e meia a gente vê aí anunciando que a Receita Federal vai fazer leilão de computador, leilão de celulares, leilão de produtos apreendidos em fronteira, em aeroporto, né, então, quando tem esses itens apreendidos, eles são leiloados. Também nós temos leilões de bens imóveis, então, aqui em Brasília, a gente volta e meia encontra, né, edital aí da Caixa Econômica para leilão de apartamentos funcionais, né, apartamentos que eram da, que são da União, e que a União, por algum motivo, não quer mais ter aqueles, aqueles imóveis, e ela coloca, então, para serem leiloados, e aí qualquer pessoa que atenda as condições ali do leilão pode participar e fazer o seu lance. O leilão, geralmente, ele é realizado por leiloeiro oficial, ou então por algum servidor que seja designado para fazer a função de leiloeiro ali naquele leilão, né. E, por último, nós vamos ter a modalidade do diálogo competitivo. Quando que ele é utilizado? Para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza, então, diálogos com licitantes que são previamente selecionados mediante critérios objetivos. Esses licitantes, eles vão fazer o quê? Eles vão apresentar uma proposta final após o encerramento desses diálogos. E as condições de contratação no diálogo competitivo são quais? Inovação, tecnológica e técnica também. A administração, ela faz isso porque ela tem necessidade, né, de soluções que estão no mercado, mas que ela não consegue adaptar para o que ela já tem. Então, quem tem participado muito dessa modalidade do diálogo competitivo são as startups. As chamadas GovTex. Elas têm aí participado muito desse diálogo competitivo porque são empresas que estão, a todo momento, inovando tecnologicamente e que elas trazem aí soluções inteligentes, soluções eficientes para a administração pública. Ela atende a essas necessidades da administração pública. Tá? Então, essas são as cinco modalidades que a gente tem vigente atualmente, pela lei 14.000.133. E aqui a gente vai ver os critérios de julgamento. Vimos as modalidades, vamos falar um pouco mais agora dos critérios de julgamento das propostas apresentadas dentro daquelas modalidades. Então, a gente vai ter a proposta de que vai apresentar o menor preço. É o critério padrão utilizado aí pela administração pública. Então, a administração pública, como nós vimos, né? A licitação é para fazer o quê? É para selecionar aquela proposta mais apta a apresentar um resultado que seja mais eficiente, mais vantajoso para a administração. O critério do menor preço ainda continua sendo um critério padrão muito utilizado. É aquela proposta onde existe, onde é apresentado o menor preço e que ela atende aí requisitos mínimos. Mas a gente vai ter outros critérios de julgamento também. O chamado maior desconto. O licitante, ele vai oferecer o maior desconto em relação ao preço de referência. Então, uma determinada contratação, a administração, ela define como preço de referência 5 milhões de reais. Os licitantes que participarem dessa licitação, eles vão aí apresentar um desconto em cima desses 5 milhões. E aí, quem apresentar o maior desconto em cima desse preço de referência, em relação a esse preço, leva então à licitação. Outro critério de julgamento, melhor técnica ou conteúdo artístico. Contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. O edital, ele vai definir o quê? Ele vai definir um prêmio. Ele vai definir uma remuneração. Esse prêmio pode ser em dinheiro ou algum outro tipo de prêmio. Um doutorado fora, com tudo pago, alguma coisa nesse sentido. Ou ele pode oferecer como prêmio uma remuneração. Então, a pessoa que for vencedora, ela apresentar melhor técnica ou conteúdo artístico, ela vai receber um valor X. Outro critério de julgamento é a técnica e preço. Maior pontuação obtida das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. No leilão, esse é específico para leilão, que é o maior lance. Então, quem apresentar o maior lance vai ganhar aquele leilão. Então, é destinado à alienação de bens ou à concessão direta de uso. E o maior retorno econômico, que é proporcionar uma economia em despesas correntes, ou seja, fazer com que a administração reduza aí os seus custos. Então, define-se as modalidades e nessas modalidades a gente pode ter esses critérios de julgamento. Sendo que essa questão do maior lance, a gente encontra somente na modalidade do leilão. Dando seguimento aqui, a gente vai falar sobre planejamento de compras, que é um assunto muito importante, abordado aí na nova lei de licitações, porque planejar compras é o quê? É você agir de forma estratégica. Não é somente você fazer, o gestor fazer a aquisição de um bem, de um material, ou ele contratar um serviço. Ele planejar compras é uma face estratégica das compras públicas, que vai além de atender apenas aquela demanda de contratação. Quando a gente fala, então, dessa face estratégica, a gente está falando do quê? Prezar pela qualidade daquele gasto, porque toda contratação, toda aquisição custa dinheiro. Então, se você planeja de forma estratégica, você tem uma qualidade maior daquele gasto, você vai gastar aquele recurso de uma forma mais eficiente. E a própria eficiência do processo. Essa eficiência, ela é alcançada quando existe esse planejamento de compras. Então, saindo um pouquinho da 14.133, a gente vê que o planejamento de compras, ele é estratégico. Porque a 14.133, lá no artigo 40, ela vai trazer a face mais operacional do planejamento de compras. Ela diz que para esse planejamento deve ser considerado o quê? O consumo anual. Aquela expectativa de consumo anual para aquele determinado item que vai ser adquirido ou para a contratação daquele serviço. E ela traz algumas etapas. Ela vai falar da questão da aquisição e do pagamento, que vai ser em condições semelhantes, não são iguais, porque tem as suas peculiaridades, mas as condições de aquisição e de pagamento são semelhantes à do setor privado. O artigo 40 vai falar para a gente também sobre processamento. Então, por meio do sistema de registro de preços, essa aquisição, essa compra, ela vai ser processada, quando for pertinente, então se usa o sistema de registro de preços. Ela vai falar também da estimativa de quantidades. Ou seja, que quantidades são essas? As quantidades que vão ser adquiridas em função do consumo, do consumo aqui anual. Então, tem toda uma previsão de consumo, vai ser feita essa estimativa das quantidades. O processo de compras, o planejamento de compras, ele admite o fornecimento contínuo. Então, não é somente para fornecimentos de materiais pontuais, esses fornecimentos pontuais, mas também quando existe a necessidade de um fornecimento contínuo, também se faz um planejamento de compras. Vai tratar da questão da guarda e do armazenamento. Então, a guarda e o armazenamento têm que ser adequados para não permitir o quê? Que aquele material sofra deteriorização. A IN 205 de 1988, pessoal, nós temos uma aula específica sobre isso, ela vai tratar com mais detalhes a guarda e o armazenamento desses materiais adquiridos, tá? E também fala que no planejamento de compras tem que ter o atendimento a alguns princípios. Que princípios são esses? O princípio da padronização. Então, sempre que possível, considerar a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas, de desempenho. Então, sempre que possível, manter uma padronização. Outro princípio é o parcelamento. Então, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, pode-se fazer o parcelamento. E também a questão da responsabilidade fiscal. Que é você comparar a despesa estimada com aquela despesa prevista no orçamento. Tá? Então, esse planejamento de compras com essas etapas, aqui que são etapas operacionais, vocês vão encontrar lá no artigo 40 da lei 14.133. E aqui nós vamos ver como que as questões estão sendo tratadas, né? Sobre as compras no setor público. Trouxemos, tivemos o cuidado de trazer questões mais recentes. Aqui dá uma questão de 2024. Então, a gente já começa a trabalhar sob a ótica da 14.133. E a gente vai ver aqui o que o Sebrasp trouxe pra gente nessa questão de múltipla escolha. Que é raro a gente ver questões do Sebrasp de múltipla escolha. Geralmente são de certo e errado. Mas não é impossível de acontecer, não. Tá? E esse é um caso aqui que nós trouxemos. É uma prova até específica pra administrador. Então, vamos ver aqui o que diz a questão. Assinale a opção que indica a etapa do ciclo de compras da administração pública consistente em um procedimento administrativo formal que se estabelece de forma prévia às contratações de serviços, aquisições de produtos ou até mesmo para registrar preços para contratações futuras, tendo como objetivo principal a obtenção de propostas mais vantajosas para a administração pública. facílimo, né, pessoal? Que de cara é daquela questão que a gente lê e já vai marcando. Mas vamos passar aqui por cada uma das alternativas. A letra A diz que a etapa do ciclo de compras, né, que o enunciado fala, trata-se do recebimento do produto ou serviço e liquidação. ela está errada por quê? Porque essa etapa aqui, ela é posterior à aquisição. E a gente quer aqui aquele procedimento que se estabelece de forma prévia às contratações de serviços e aquisição de produtos. Isso daqui é posterior, né, depois que se contratou, recebeu o produto e liquidou aquela despesa. Então, está errado porque é posterior. Letra B traz aqui para a gente a nossa resposta que é a licitação, né, exatamente o que está aí no enunciado. Letra C, recebimento das requisições de compra. Receber requisição é a etapa inicial. Muito antes de acontecer a licitação, o setor de compras recebe aí, deixa eu voltar aqui no slide, ela recebe essa requisição de compra, né, algum setor ali do órgão viu que existe a necessidade de contratar algum serviço ou adquirir algum material. Não está disponível no órgão, faz a requisição de compra, manda para a área de compras para então ela dar início aí ao processo de contratação ou de aquisição. Então, letra C, está errada. Letra D, fala de estudo preliminar do cadastro de fornecedores. Também está errado porque esse estudo preliminar é o que a gente chama de análise prévia dos fornecedores. E isso são daqueles fornecedores cadastrados e habilitados para participar da licitação. Então, não é a licitação em si, mas é um momento ali em que você faz a análise desses fornecedores. E a letra E, recepção de nota de empenho. Também é uma etapa posterior à licitação. Então, vocês veem aqui que é uma questão bem fácil, não entramos aí em nenhum detalhe da 14.133, mas estão somente no conceito de licitação. Vamos ver mais uma questão aqui. Uma questão agora de certo e errado, 2023 do Sebrasp, que diz que a respeito das boas práticas na gestão de contratações e de materiais, pede para a gente julgar o item. A gestão de contratos por parte da administração pública deve prever etapas de fiscalização de entregas. Tá? Corretíssima essa afirmativa. Por quê? Porque o ciclo de compras, e aí nós temos também uma aula, tá, pessoal, sobre ciclo de compras, onde a gente vai tratar de cada etapa separadamente e no detalhe, lá no ciclo de compras a gente vai ter uma atividade chamada acompanhamento do pedido e controle do recebimento. Quem faz o acompanhamento do pedido e o controle do recebimento é o chamado fiscal do contrato. Então, fez a licitação, contratou determinado fornecedor, designa, então, o fiscal do contrato e esse fiscal do contrato, ele vai ser responsável por fiscalizar esse contrato acompanhando o pedido e fazendo o controle do recebimento desse material ou daquele serviço que foi contratado. Tá bom? Então, questão correta também. Vamos ver aqui mais outra questão, rapidinho, também de 2024, que diz que a função administrativa do setor, do serviço público, conceituada como um segmento essencial do departamento de materiais ou sofrimentos e que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços é qual? então, a gente vem aqui para a letra A diz que a função administrativa é a licitação errado, né? Porque não é a licitação a função administrativa que vai fazer isso. A licitação é o processo ou procedimento administrativo formal com o objetivo de que? de realizar aquela compra ou contratar algum serviço. A licitação é isso, né? Então, letra A não responde a nossa questão. Letra B, o pregão eletrônico também não é porque o pregão eletrônico é uma modalidade de licitação. Letra C, a compra. Sim, a compra é a função administrativa que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou de serviços. Então, a função compra lembrando que ela não se limita apenas à aquisição mas ela vai também envolver planejamento ela vai envolver armazenagem ela vai envolver gestão de almoxarifado, né? Onde aquele material adquirido vai ficar, tá? Mas das opções que a gente tem aqui a compra ela é a função administrativa que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais e serviços. Como que essa função administrativa vai fazer isso? Realizando uma licitação ou caso seja se enquadre lá naquelas naquelas naqueles itens que são dispensadas onde são dispensadas a licitação também não realiza a licitação mas por regra a função administrativa compras segmento desse departamento de materiais e suprimentos vai realizar a licitação. Então letra C responde a nossa questão eles trazem aqui pra gente na letra D a gestão de processos e a gente sabe que gestão de processos é aquela abordagem gerencial para poder focar na eficiência e eficácia dos processos da organização como um todo buscando o que? Buscando a melhoria contínua. Então não tem nada a ver com essa função administrativa que fala aí no enunciado. Responde a nossa questão a letra C. E por último vamos fazer mais uma aqui de certo e errado que vai falar o seguinte no que se refere a reforma do aparelho do estado ao estado regulador gestão de resultados gestão de materiais e agências reguladoras julgue o item. Vamos lá um adequado gerenciamento de materiais na administração pública deve privilegiar as compras individualizadas mesmo de produtos que sejam utilizados em grande escala dando preferência para aquisição nas grandes empresas. Bom essa afirmativa ela está errada pessoal porque na administração pública tem sido cada vez mais comum a prática da chamada compra centralizada e não compra individualizada porque na compra centralizada é é mais fácil né e e a administração ela consegue obter melhores condições de que? de negociação ela consegue negociar melhor e ela consegue preços mais vantajosos é o que a gente chama de economia de escala então até mesmo prefeituras a gente vê muitas prefeituras que possuem ali uma chamada central de compras então tudo que é comprado naquele município não interessa o órgão quem realiza a compra é a central de compras tá então a administração pública ela não deve privilegiar as compras individualizadas mas sim as compras centralizadas tá então questão errada e aqui nós finalizamos a nossa aula de compras no setor público trouxemos aí alguns conceitos que nós entendemos importantes pra nossa disciplina de administração de recursos materiais então façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula a próxima aula